E nós já estamos no mês de junho, você arquiteto, decorador, design de interiores, já separou o seu projeto? Não deixe para a última hora, encerra o mês que vem. A banca já vai examinando, já vai acessando o site, não é melhor você escrever e já enviar logo as suas ideias e o seu talento? A gente está doido para conhecer. Eu acho que a grande vantagem, o interesse de participar num prêmio como esse é você ter uma chance de mostrar o seu trabalho, aparecer, talvez até ganhar o prêmio. É sempre muito importante participar e ter de algum jeito os seus projetos expostos para o mercado brasileiro. Profissionais do Vale, do Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, não esqueçam, vocês têm até o dia 31 de julho para fazer a sua inscrição no prêmio Estilo Design. Esse ano espero o projeto de vocês lá, hein? Eu já participei de todas, que é uma honra para a gente, como o Boom SP Design está dando palpite aí no que a gente está vendo, no que a gente gosta. Então, quero ver projetos maravilhosos de novo e contamos com as inscrições de vocês. Prêmio Estilo Design. Eu sou a Sandra Leise, jurada desde a primeira edição e quero o seu projeto até dia 31 de julho. Participe! Poxa, eu acabo de saber que o prêmio está se expandindo. O Estilo Design agora chega também à cidade de São Paulo. Isso é muito legal. O trabalho vem sendo feito paulatinamente e crescendo na medida certa. E assim que é bom. E os temas são living e estar, cozinhas e áreas gourmet, dormitórios, os banheiros em separado, áreas externas e paisagismo, comercial e corporativo também separados. E não esqueça, acesse o site www.premioestilodesign.com.br e participe! Realização Programa Tudo com Estilo. Apoio Bande. Apoio Bande.